O que é isso? O que é isso? Oi, Ryo. Você conhece um homem de Charlie? Charlie? Ele colocou um sanguíneo para um sanguíneo. Desculpe. Não tem o coração. Sim. Tom. Oi, Ryo. Ele está procurando um homem de Charlie. Você não conhece? Charlie? Ele está com um sanguíneo para um sanguíneo. Não. Não sei. É isso. Ele é um homem de Charlie. Desculpe. Não sei. Entendi.